Oi gente! Oi gente! No vídeo de hoje Eu estou aqui com a minha mãe E hoje Eu vim aqui ensinar ela a fazer uma Slime Mas antes de começar o vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para não perder mais nenhum vídeo Então Vamos lá! Bom gente A minha mãe não sabe nada de slime Nem mexer, ela sabe mexer Mas eu vou ensinar ela Então mãe, vamos começar com a cola Ó, cola para todos os outros De boa Agora o próximo ingrediente Vamos colocar o sabonete Pode ser duas burras De boa Ana, e agora o que é para fazer? Tá, vamos colocar o hidratante Pode colocar só um pouquinho, não precisa colocar muito Tá, você fica olhando quanto que dá Agora Tá bom assim? Tá, deu? Ok Pronto E agora vamos para o shampoo Minha nossa, que meleca Vamos lá Assim tá bom Tá bom? Próximo item Ana Agora vamos mexer Mexe, 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 mexe com as mã 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 Mexe, 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 mexe a cabeça Agora, a gente vai ter que ativar a slime Então já pegar o potinho E vai colocar a água bonita Pode colocar Tá Tá, você vê a quantidade aqui Mostra Como? Mais? É que é para duas slimes então Ah tá, para duas receitas Tá, aí a gente vai colocar o bicarbonato Só um pouquinho Só um pouquinho Não é só isso? Sim, porque é mais Bem para o bicarbonato que o bicarbonato Gente, eu não estou mexendo com essa colher Com essa parte da colher Porque é um copo pequeno Então não vai demorar Tá, aí agora aos poucos Bem um pouquinho Vamos colocar e vai mexendo Tá, olha o que você me diz Mexendo e colocando Isso, deu Não, agora fica mexendo Opa Está endurecendo Agora mexe bastante Agora chegou a parte mais legal que eu acho que para você é a parte mais chata É Mexer a carne com a mão Oh my god Pronto Ana, está pronto Está pronto? Não sei Tem que mexer Com a mão Aqui dentro? Aham Tira a peca da colher Tira a peca da colher Vou colocar a câmera toda para não gritar tanto Enfia a mão assim? Aham E vai mexendo E vai mexendo E vai mexendo A minha já está pronta A minha não Não sei A minha também está pronta Deixa eu ver Ela me segurou Me segurou? Oi Mãe Agora nós usamos slime Porque é uma coisa para a minha época Mas na sua época O que você fazia? Massinha com trigo Sal Água Para a gente brincar de massinha E um pouquinho de corante Era legal? Era muito legal E qual você gosta mais? Slime ou massinha? Ah, é porque são duas propostas completamente diferentes A slime parece mais plástica E a outra é uma receita mais caseira Gente, eu queria desejar a todas as mães que estão me assistindo Um Feliz Dia das Mães Para todas as mães Agora, em especial, o Dia das Mães Em especial, a minha mãe Feliz Dia das Mães, mãe Obrigada, Ana Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho da notificação Para não perder nenhum vídeo Beijos E tchau